Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h. Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo, é só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram, que é totalmente gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. Do músculo estriado esquelético, obviamente, né? Bom, e quais são as complicações que tudo isso pode trazer? Então nós temos aí uma complicação que ela leva comportamento sedentário, aí algumas relações, as relações que nós temos com alimentação, as relações que nós temos, relações sociais que nós temos, elas conseguem influenciar no desenvolvimento do nosso tecido adiposo, que acaba levando ao que nós chamamos de inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica de baixo grau, ela acaba desencadeando várias e várias doenças, que a gente vai ver aqui num raciocínio um pouquinho melhor. Isso aqui a gente chama de disease sum of physical inactivity. Não tem uma tradução literal para isso, mas se fosse para traduzir, eu falaria a somatória de... Eu não sei como eu falaria. Disease sum of physical inactivity. Então eu falaria a somatória de fatores da inatividade física. A somatória de doenças da inatividade física. Alguma coisa assim eu falaria para vocês. Eu traduzi isso aqui, é um raciocínio que a pesquisadora Pedersen coloca para a gente, se não me engano de 2016, se não me engano 2009, foi bobagem, 2009. Então nós temos aí o sedentarismo, você ficar sem fazer exercício físico, você ficar sem fazer atividade física, leva a um acúmulo da adiposidade abdominal, que leva ao recrutamento de células do sistema imune lá para a nossa gordura, infiltração de macrófagos. Dessa forma, nós começamos a ter uma inflamação crônica sistêmica, uma inflamação crônica de baixo grau sistêmica. O que é uma inflamação crônica? O que é uma inflamação aguda? Uma inflamação aguda é como se você fizesse um corte agora no seu dedo, ia sangrar para caramba, ia doer para caramba, ia inflamar aquela região. Isso é uma inflamação aguda. Uma inflamação crônica, de baixo grau, eu estou aqui, estou vivendo no meu dia a dia, mas mesmo assim meu tecido adiposo, ele está liberando fatores pró-inflamatórios, que eu não percebo no meu dia a dia. Isso que vai ser uma inflamação crônica, e crônica obviamente faz referência a tempo. E por que sistêmica? Porque nós vamos atuar em vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Bom, essa inflamação crônica e sistêmica, ela leva a uma resistência à insulina, a uma aterosclerose, a neurodegeneração e até mesmo ao crescimento tumoral. O que eu vou fazer aqui, eu vou jogar minha janelinha lá para cima. Estou aqui em cima agora. Todos esses fatores aqui, então tudo isso daqui, começou o sedentarismo, a diposidade abdominal, infiltração de macrófagos, inflamação crônica, resistência à insulina, a aterosclerose e tudo mais, leva a doenças como diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, depressão, demência, câncer de cólum e câncer de mama. Então hoje em dia nós consideramos o sedentarismo uma doença. Afinal de contas, tudo isso daqui surgiu com qual gatilho? Com esse gatilho aqui de sedentarismo. Então nós vamos considerar sim. Beleza? O sedentarismo como uma doença. Não é legal você ser sedentário.